Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz algumas reformas aqui no quarto do sítio. Essas mudanças foram feitas aos poucos, mas eu juntei alguns vídeos de alguns dias e vou compartilhar tudinho com você. Se você quer saber o que eu fiz por aqui, me acompanhe. Bom, eu tô aqui no meu quarto, aqui no sítio, eu vou ter que mudar esse tecido que eu coloquei na parede. Na época eu não gravei o vídeo, eu tava no comecinho do canal ainda e isso já tem uns 4 anos. Eu simplesmente comprei um tecido, passei uma cola branca extra e colei na parede. Então ficou bastante tempo aí. Como aconteceu agora um vazamento na minha parede, coisa de uma semana, ela mofou todo o tecido, então eu vou retirar e vou trocar. E aí eu comecei retirando esse tecido, puxando com a mão aqui na parte de baixo, como tava muito úmida a parede, soltou também a parte da massa, né? E ali embaixo eu tive que passar depois uma massa e deixar secar. E aí meu pai que fez essa parte, não fui eu. A parte de cima da parede eu falei pra ele somente pintar e não mexer, porque não precisava, como eu ia colocar o adesivo contact, né gente? Eu fui retirando com bastante calma e como vocês viram aqui, eu tive que raspar algumas partes da lateral do quarto também. Essa já é uma parede que vai pro banheiro, que também ficou úmida. E esse lustre, esse pendente que você tá vendo aqui, se por acaso você quiser aprender, eu vou deixar um card aqui, mostrando como faz, um vídeo que eu fiz há pouco tempo, tá? E agora eu vou colocar esse contact aqui, ó. Tá, gente? Contact da Vulcan, que é parceira aqui do canal. Então eu vou colocar esse aqui, que é uma cor bem linda, é um azul geométrico. Vou colocar ele na parte de cima da parede. Aí eu mostro quando estiver prontinho pra vocês. Terminei de colocar aqui no papel contact. Ficou com algumas bolinhas ali, coisas que eu vou retirando com um alfinetinho, vou furando e passando a mão. E ali ficou uma marca, né? Porque eu não fiz como lá em cima, acabei me perdendo aqui embaixo. Mas agora só falta colocar as madeiras daqui, que eram antigas, que eu vou dar uma pintada novamente, que são branquinhas, as persianas, e vai ficar bem legal. E aí, como eu disse pra vocês, eu já tinha pintado as portas, deixei de um dia pro outro, secando. Eu falo porta, gente, porque eram portas mesmo, persianas de armário. E a gente cortou, eu pedi meu pai na época pra cortar e deixar ali na altura certinha. E ele furou e me ajudou a colocar aqui na parede. Nós colocamos somente um parafuso mesmo. Não precisou de mais, porque ficou certinha na parede. Depois eu vou fazer um acabamento aqui. E aí eu boto uma foto lá no Instagram, pra vocês verem quando eu tiver com acabamentozinho, pra esconder esses preguinhos. E o resultado foi esse. Ficou assim. Eu gostei bastante, gente. Eu sou apaixonada por azul. E também por branco. Então eu não consegui mudar o tom de cor do meu quarto, desde que a gente veio aqui pro sítio. Eu também pintei esses criado-mudos que estão aqui. Que foram comprados em brechóis na época. E esses lustres aqui, gente, eu acredito que quem acompanha o canal já viu aqui o passo a passo de eu ensinando a fazer ele. Então se você quer aprender, dá uma olhada aqui no card, que eu vou deixar linkado aqui pra você ir diretamente pra lá. Que é um lustre reciclado com filtro de caminhão. Super bacana, tá? E também, quando eu fiz a primeira reforma, né? Quando a gente fez o quarto do sítio, ele ficou desse jeito que vocês estão vendo aqui. E aí as portas ainda eram inteiriças. E eu só coloquei ali pra ver como ficava. Mas no final, o resultado foi esse. E depois eu tive que mudar. O segundo quarto, como eu tô mostrando aqui pra vocês, ele é bem pequenininho também. E aí eu só coloquei no fundo da parede, esse contact verde de folhagens, folhagens que é lindo. Eu não coloquei na parede toda. A parede tá toda cinza. Eu não sei se de repente mais pra frente eu vou colocar ou não. Eu gostei assim. Tá? Achei bem bonito. E de repente mais pra frente eu coloco um acabamento aqui nesse término do contact. Bom, me conta aí o que vocês acharam. Me fala se você gostou ou não. Ou se tiver uma sugestão aqui, pode deixar aí no comentário. Se por acaso você se inspirou aqui no canal, coloca uma foto pra eu ver na sua rede social. Ou no Instagram, ou no Facebook com a hashtag Letícia Artes embaixo da sua foto. Não esquece de colocar tudo junto, tá gente? Porque assim eu vou encontrar a sua foto e vou comentar embaixo dela. Se por acaso você não for inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreva. Eu posto vídeo aqui no canal duas vezes por semana pra inspirar você que tá aí do outro lado. E pra você acompanhar todos esses vídeos, não deixe de clicar nesse sininho que eu tô mostrando aí pra você. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo. E beijo, 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 beijo. Obrigado.